Um cantinho violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita cama pra pensar A ter tempo pra sonhar Dez janelas, vejo corcovado O ar é dentro, que lindo Quero minha vida sempre assim Com você, perto de mim, mate Ou apagar da minha chama E eu que irá triste Desgrinde desse mundo Ao encontrar você eu conheci Porque felicidade, meu amor E eu que irá triste 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 Um cantinho violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita cama pra pensar A ter tempo pra sonhar Dez janelas, vejo corcovado O ar é dentro, que lindo Quero minha vida sempre assim Com você, perto de mim E eu que irá triste Até o apagar da minha chama E eu que irá triste E eu que irá triste Porque felicidade, meu amor Por que felicidade, meu amor? Porque felicidade, meu amor E eu que irá triste 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 Amém.